Primeiramente, na última aula a gente falou sobre a definição de obesidade em termos objetivos. A gente comentou sobre o IMC. Agora, vamos comentar, vamos dissecar um pouquinho mais aqui sobre esse parâmetro. Aspectos importantes do IMC que a gente tem que analisar, a gente tem que saber e tem sempre que levar em consideração quando formos avaliar um paciente. Bom, primeiramente, alguns estudos mostram, a gente vai comentar isso na última aula, a relação do IMC com índice de mortalidade. E o interessante é que tanto valores mais baixos quanto mais altos se relacionam com mortalidade. É claro, valores muito baixos do IMC refletem magreza, baixo peso, em alguns casos de nutrição, e isso é um risco para mortalidade. Valores mais elevados refletem sobrepeso, diferentes níveis de obesidade, e isso também está relacionado com desfechos cardiometabólicos desfavoráveis e maior risco também de mortalidade. Agora, um ponto importante é o seguinte, olha só. O IMC, será que ele se relaciona, além da mortalidade, com a adiposidade corporal? Sim, o IMC se relaciona. De modo geral, quanto maior o IMC, maior o grau de adiposidade corporal. Mas existem alguns viéses importantes que a gente já comentou aqui, mas iremos relembrar. O IMC tem como um problema não conseguir caracterizar aonde que essa gordura corporal está distribuída. Será que é uma gordura periférica, está mais nos membros? Será que é uma gordura subcutânea? Será que é uma gordura do tronco, visceral, é uma adiposidade central, que tem maior desfecho cardiometabólico ruim? Isso o IMC não consegue nos caracterizar, então isso é um problema. Mas existem outras ferramentas que a gente pode usar, além do IMC, que vão ser muito úteis para nós para caracterizar melhor o paciente. Outra coisa importante é que o IMC também não consegue diferenciar se a maior massa que aumentou o valor do IMC foi a massa gordurosa em si ou foi, por exemplo, uma hipertrofia muscular. Esse é outro ponto importante que a gente tem que levar em consideração. Agora, outra coisa fundamental, pessoal, uma única medida do IMC não vai gerar o entendimento total do paciente, mas ele é um bom parâmetro de partida e, claro, um bom índice para você acompanhar o paciente. Beleza? Mas a gente vai falar hoje aqui sobre outras ferramentas importantes. Bom, a gente vai começar, por exemplo, tirando esse valor do IMC, mas depois partindo para outras coisas importantes que a gente pode usar. Então devemos investigar a composição corporal do paciente como um todo, né? A gordura visceral, a massa muscular, a gordura central, é periférica, ele tem resistência insulínica, como é que são as circunferências do paciente, circunferência do quadril abdominal, da cintura, circunferência do pescoço, relação cintura-quadril, relação cintura-estatura. Então vamos comentar hoje aqui sobre pontos importantes que vocês vão gostar de saber.